As primeiras semanas de 2024 tiveram uma explosão de casos de dengue no Brasil. Os números são muito superiores aos do mesmo período do ano passado. Prestes a começar uma campanha de vacinação contra a dengue, o Brasil enfrenta desde o início do ano uma explosão de casos da doença com quatro vezes mais infecções do que o mesmo período do ano passado. Os últimos números disponibilizados durante o final de semana na base de dados do Ministério da Saúde indicam que as primeiras quatro semanas de 2024 tiveram mais de 260 mil suspeitas de dengue. Em 2023 foram 65 mil casos no mesmo período. Há uma expectativa sim de um pico daqui a três, quatro semanas, estabelecendo talvez o maior número de casos da nossa história, se comparado especialmente com 2016, que até então tinha sido o ano com o maior número de casos. Amanhã a gente tem uma dificuldade para entrar na casa do munícipe, mas eles entendendo o nosso trabalho e vendo que está tendo muitos casos de dengue, a aceitação está sendo melhor. Eles estão abrindo as portas e estão aceitando a gente fazer o nosso trabalho. Autoridades explicam que as altas temperaturas causadas pelo fenômeno climático e o ninho são vistos como um fator novo e determinante para explicar o aumento no número de casos. Desde o início do ano, 29 pessoas foram vítimas da doença, enquanto outras 173 ainda precisam de confirmação. Os serviços de saúde estão começando a ficar sobrecarregados. No Distrito Federal, por exemplo, um hospital de campanha vai receber pacientes com dengue a partir da próxima semana. O estado mais afetado é Minas Gerais, com mais de 88 mil casos prováveis registrados. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Parabéns para a gente fazer o próximo vídeo. Parabéns para todas aseações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Parabéns para a gente fazer o seuough WhatsApp párrafo simulado.